Olá querido, eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar sua vida. Nessa manhã nós vamos meditar no tema Caminhando na Verdade e no Amor e o nosso texto base é Terceira Carta de João, capítulo 1. Só tem um capítulo e eu quero ler com você o texto porque temos algumas aplicações neste devocional para a minha vida e para a sua vida. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedeste fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos que em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. E aí Paulo, João vai entrar falando sobre duas pessoas que são antagônicas umas às outras. Primeiro ele vai se queixar de diótrepes. Diótrepes é um tipo de DI, dono de igreja, que é mandar, manipular as pessoas. E ele se sentia querendo a primazia, ele trabalhava contra o estilo da igreja, que a igreja em João, para a qual João está dirigindo essa carta, tinha um dom da hospitalidade muito forte, muito claro se via isso na igreja. E aí ele escreve para que Gaio, que é a quem ele está endereçando a carta, tome providências quanto a diótrepes. E depois ele vai falar de um outro irmão, que nós podemos ver como Paulo vai elogiar, que é o irmão Demétrio. Então nós temos dois personagens antagônicos e que nós podemos encontrar facilmente dentro da igreja hoje. Sobre diótrepes, ele diz, versículo 9, Tenho escrito a igreja, mas diótrepes, que procura ter entre eles o primado, não os recebe, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não se gás o modelo, mas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, e agora ele vai elogiar Demétrio, que é o tipo de crente que eu e você devemos buscar ser. Até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falarei boca a boca ou face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. E aí nós temos aqui uma introdução, onde João vai brevemente saudar a Gaio. Quem é Gaio? Gaio é alguém que João discipulou, andou perto, e é alguém que elogia por um amor sincero e que anda na verdade. Por isso, caminhando na verdade e no amor, o tema de nosso devocional. Apóstolo João, ele saúda Gaio com muito amor e muito afago, muito carinho, porque é alguém muito precioso para ele. Quando você discipula pessoas, você cria vínculos de coração, de amizade, de alma e de espírito com essas pessoas. E elas passam a ser apoiadores. E aqui nós temos uma importante característica de Gaio. Gaio era um apoiador daqueles que espalhavam o Evangelho. A igreja para a qual João escreve é uma igreja que estava num contexto em que ela servia de apoio para abrigar os missionários itinerantes que passavam por aquela região. E aí a advertência que João vai fazer sobre Diótropes é que ele não apenas buscava a primazia e com isso dividia a igreja, como ele proibia essa prática ou tentava inibir essa prática na vida daquela igreja. Então o exemplo de Diótropes é um exemplo a não ser seguido, porque ele queria a primazia, ele queria o poder. E isso infelizmente acontece no seio da igreja nos dias de hoje. Essa advertência, ela se volta para mim e para você. É uma advertência, portanto, precisamos avaliar. Somos, temos sido Diótropes ou Demetrio na igreja do Senhor? Que Deus gere muitos Demetrios que sejam facilitadores, apoiadores dos missionários, daqueles que trabalham itinerantemente, divulgando a palavra, mesmo na igreja local. Um exemplo que nós podemos seguir de Demetrio é um exemplo de testemunho de fé, ao qual João vai apontar como alguém que se desgastou pelo Evangelho. A aplicação que fica para nós dessa pequena carta, porém muito interessante, é que nós podemos e devemos seguir o exemplo de Gaio, que apoiando os missionários liderava a igreja, mas dava apoio àqueles que por ali passavam, embora tivesse resistência. E aí fica uma lição, nós sempre teremos resistência no trabalho do reino de Deus. Não será fácil sempre. Haverá dias fáceis, haverá apoiadores, mas também infelizmente alguns vão se levantar da parte do diabo para tentar resistir ao trabalho que está sendo feito para a glória de Deus. Evite a ambição de Diótifes. É uma segunda aplicação para a nossa vida. Ele queria sufocar um dom da igreja que era o dom da hospitalidade. Ele com isso atrapalhava o progresso do reino de Deus naquela igreja. Nós podemos olhar para Demetrio e ver que ele é um exemplo a ser seguido. Uma pessoa humilde, que não tem destaque, mas que estava ali apoiando e fazendo o trabalho para a glória de Deus. E eu quero encorajar você, nesse devocional, a lembrar de missionários que você conheça. Quer que seja local, quer seja itinerante, quer que seja em outras culturas, que são os missionários transculturais, que estão plantando igreja entre os povos não alcançados. Ofereça a eles apoio em oração, vincule-se a eles através de e-mail, faça contato, ore, escreva, encoraje, mande um texto, faça algum movimento na sua igreja. Se sua igreja ainda não pratica missões, comece a orar pelos missionários, marque uma reunião de oração para orar especificamente por missões, apoiando aqueles que querem e estão dispostos a pagar o preço para, assim, fazer a obra missionária avançar. Eu quero também aproveitar esse momento e lembrar, ore pelo pastor, pelo líder da sua igreja, fortaleça ele com oração, cubra ele com oração. Isso é muito importante. Quem está à frente e sobra desgaste. Embate é mais forte para quem está na liderança. A minha conclusão, olhando para a carta de terceira João, é agradeça a Deus pelos pastores e líderes que você tem e ajude a disseminar a palavra de Deus no contexto que você está. Evite ser diótrefes. Busque ter um coração como o de Gaio ou um coração como o Demetrio, aquele que apoiava de maneira anônima, sem querer aparecer, fazendo tudo para a glória de Deus. Deus abençoe você. E vamos aproveitar esse momento para parar um pouco e orar pelos missionários, nossos líderes e pastores que nos apoiam, que nos dão todo o suporte para que possamos viver uma vida digna de um cristão que vive pela fé e para a glória de Deus. Deus abençoe você. Quero incentivar você a compartilhar esse vídeo, a compartilhar esta mensagem para que hoje também seja encorajado. Talvez você conheça um missionário. Envie esse devocional para esse missionário. que ele se sinta fortalecido, sabendo que ele não está só. Ele tem uma rede de apoio e nós fazemos parte dessa rede de apoio. Eu sou o pastor Wander Leandrade. Este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. E quero lembrar que hoje à noite temos live e eu aguardo você às 20 horas. Forte abraço. Tenha sempre esperança. Deus te abençoe.